Eu falo um pouco sobre a vida simples dos estoicos. O Gabriel pergunta, bom, o estoicismo é uma das grandes áreas aí da filosofia da era helenística, junto com o epicurismo, com o ceticismo, com o ecletismo, depois tem o neoplatonismo, com o plotino, com o próculo e tantos outros. O desenvolvimento da ciência e o estoicismo, ele vai trabalhar com a busca da ataraxia pela... Aí nós temos várias respostas, né? Nós temos para os estoicos a apatia. Por quê? Porque eles negavam o patos, as paixões. Aí nós temos a punia dos epicuristas, nós temos a afasia dos céticos, nós temos a autarquia dos cínicos. E os estoicos diziam que tu só atinge a tranquilidade, a ausência de perturbação, a ataraxia, e, portanto, tu vai encontrar isso quando tu se afastar das paixões. Porque são as paixões que nos perturbam, são as paixões que geram toda a infelicidade na nossa existência. Os estoicos trabalhavam muito com a ideia negativa da nostalgia e da esperança. A nostalgia significa esse apego ao passado e a esperança no sentido de projetar o futuro. Nesse sentido, os estoicos trabalhavam justamente com essa ideia da... Não, tu tem que fugir das grandes paixões e, fugindo das grandes paixões, tu vai encontrar esse estado de tranquilidade. E se tu foge das grandes paixões, tu vai encontrar isso por meio do quê, né? Tu vai encontrar isso por meio de uma vida simples, dá pra falar, né? Mas outro autor que trabalhou muito com a vida simples no mesmo período era o Epicuro. E o Epicuro falava que tu só encontrava felicidade na vida simples. E ele trabalhava com a ataraxia por meio da apunia, da ausência de dor. Então ele dizia que o hedonismo do Epicuro é um hedonismo no sentido de ausência de dor, o afastamento da dor. E tu se afasta da dor buscando, então, essa tranquilidade da alma por meio do quê? Por meio justamente da vida simples. Por exemplo, ele falava de três ingredientes, né? Presença de amigos, vida bem analisada e autossuficiência. Ele falava dos prazeres necessários e naturais, e eram apenas esses prazeres que ele defendia, que eram os prazeres de uma vida simples. Aí, então, essa vida simples é muito importante pro Epicurismo. E pros estoicos, no sentido de apatia mesmo. Então, são duas correntes bem interessantes do período.